Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. E na aula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Nós temos aqui o número 700 dividido pelo número 14. Para resolver essa divisão, você pode pegar os dois primeiros algarismos do 700, que vai dar o número 70, e dividir o 70 pelo 14. Você pode pensar da seguinte maneira. Pegue o número 14 e multiplique ele por algum valor que dê 70, ou que chegue o mais próximo possível aqui de 70, só que tenha um valor menor que 70. Vamos fazer alguns testes? Tipo, vou jogar alguns números aleatórios. Se eu pegar 14 e multiplicar por 5, quanto que vai dar? Ou se eu multiplicar por 4? Vou começar por 4. Ó, 4 vezes 4, 16. Sobe 1, dá 6. 4 vezes 1, dá 4, mais 1, dá 5. Então, aqui deu 56. Ó, chegou perto, mas ainda não deu 70. Vamos tentar agora com 5. 14 vezes 5. 5 vezes 4 vai dar 20, sobe 2, dá 0. 5 vezes 1, dá 5, mais 2, vai dar 7. Opa, deu exatamente 70. Então, se você pegar 14 e multiplicar por 5, vai dar 70. E aqui você vai fazer 70 menos 70. Quando você faz a subtração, ó, 0 menos 0, dá 0. 7 menos 7, dá 0. Esse aqui é o seu resto. Agora, você vai baixar o próximo algarismo. Mas observe uma coisa. Esse 0 não é um resto. Ele ainda não foi subtraído. Então, esse valor aqui não é o resto da sua conta e acabou. Esse 0 aqui ainda não sofreu a subtração. Ele precisa ser subtraído para se transformar em um resto. Bom, professor, mas não tem que dar 0? Tem que dar 0. Só que é o seguinte. Tem que dar 0 no final o resto. Esse 0 aqui em preto não é resto ainda. Para ele ser, você vai ter que subtrair de algum valor que foi multiplicado pelo 14. 14 vezes quanto que vai dar 0? 14 vezes 0 vai ser igual a 0. Agora sim, 0 menos 0 vai dar quanto? 0 menos 0, 0. E você pode baixar aqueles outros dois 0 e 0 também. Aqui, pessoal, vocês têm o resto de vocês. Fez alguma diferença? Fez que eu adicionei um 0 aqui, do 14 vezes 0. Então, 14 vezes 50 é 700. Ou melhor, 700 dividido por 14 é 50. Mas não seria 5. Então, faz diferença sim adicionar esse 0 a mais aqui. Então, nessa divisão, o resultado vai ser igual a 50. Agora, a gente pode praticar um pouquinho mais a divisão. Eu vou colocar aqui um outro exercício. E esse outro exercício é para você praticar. Faça aí 46 dividido por 8 no seu caderno. Depois, quando você encontrar o resultado, coloque ele aqui nos comentários, se possível. Para que depois eu dê uma passada aqui e veja se você acertou, tá bom? É claro, fique de olho no canal do Estuda Mais, pois na nossa próxima aula de divisão, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Eu desejo bons estudos para você. A gente vai se encontrar na nossa próxima aula aqui do canal. Um forte abraço e tchau, tchau. A gente vai se encontrar na nossa aula aqui do canal.